SAMAP Novamente eu estou enfrentando E dessa vez não teve um desfecho bom como dar a última vez Que se trata do problema do device blockage Que a empresa simplesmente omissa na situação de informar o cliente Qual o real sentido do bloqueio E não conheço nenhuma outra máquina de pagamentos de cartão Que tem esse tipo de problema E a máquina simplesmente para Você não consegue efetuar a venda Você tem que enviar de volta para a SAMAP E eles enviam outra Aí o que acontece Eu já tive uma máquina Primeira vez comprei Aí apresentou o problema Aí o que aconteceu Eu entrei em contato com eles Eles me enviaram um código de redespachamento da encomenda Eu fui no correio Tudo pagou por eles Tranquilo Eles mandaram o outro depois de 20 dias Nesse período de 20 dias Eu fiquei sem vender Só não fiquei por quê? Porque eu tinha um primo que tinha a máquina E consegui pegar com ele Então eu não me senti lesado nesse sentido Mas quem não tem um parente para pegar a máquina e tal Para fazer as vendas Fica por isso mesmo E a empresa simplesmente não te dá nenhuma satisfação Quanto a real necessidade de tipo de bloqueio Aí o que acontece A máquina nova chegou para mim Utilizei uns 6 meses E apareceu de novo Device Blockade Está até aqui A máquina Aqui ó Device Blockade Eu abri ela Tentei Algum jeito de mexer nisso aqui Porque eu sei que isso aqui não vai falar a lei mais nada Por quê? Porque eu fui nos correios Eles me mandaram um e-mail dizendo assim Seu Luiz A sua máquina está bloqueada Isso significa que a gente Você tem que enviá-la para a gente Aí eu pensei Pô Eles vão fazer novamente do que aconteceu daquela vez Eles vão mandar o código de redespachamento Para eu enviar para eles E eles me enviam uma nova Não Mas o que acontece Eles dizem Ah 13 anos de garantia sem letrinhas miúdas Cara Aí no final o que acontece Eu vou ter que pagar 80 reais Para os correios Para eles enviarem a máquina Para eles O correio tem que enviar para a Samap E ela me mandar uma nova Se a máquina é 50 reais Eu vou fazer isso Cara É uma coisa ilógica Uma empresa dessa Prestar um serviço desse para a população Um serviço desse que é essencial para o negócio da pessoa Que muitas vezes ela só tem aquele e-mail para fazer a venda via cartão E a empresa faz isso com o cliente Ou seja Não é Não existe letrinha miúdas Existe cara Você tem que ler o contrato Saber realmente O que está incluso nessa garantia Eu por exemplo Eu não li Mas aí fica a experiência Já estou repassando aqui a informação Para quem vem adquirir a máquina Já conheça realmente o que acontece com as máquinas dela Principalmente essa Samap A Top Né? Essa pequenininha aqui As outras eu não queria dar problema quanto a isso Mas espero que não dê Porque eu comprei Eu utilizo outra A Samap On Que é uma que não precisa de celular para fazer a venda E está funcionando tranquilo Nunca ofereceu problema, né? Aí seguinte Se aconteceu com você uma vez Faça troca Se você já comprou Não se arrependa Você tem direito a uma troca A minha experiência foi essa Que você tem direito a uma troca Que eles enviam gratuitamente para você Mas se acontecer a segunda vez Nem perca seu tempo, não Procure outra empresa Eu mesmo Quando as coisas melhoram mais um pouco Vou adquirir outra máquina de outra empresa Porque não adianta ficar a Mercedes só de uma empresa Muitas lojas que a gente vai por aí O pessoal tem duas, três máquinas Por quê? Porque as vezes o serviço está indisponível E você não pode perder a venda O cliente não vai esperar Ele vai em outra loja Entendeu? Então fica aqui o meu desabafo Para a empresa Samap Eu sei que isso não vai resolver o problema Mas eu só estou aqui alertando Vocês que utilizam desse serviço Para que já estejam cientes das condições As quais vocês estão expostas Que muitas vezes a gente se sente lesado Por conta disso E fica aí o aprendizado Espero não acontecer novamente Esse tipo de coisa comigo E aqui é um peso de papel Tocar fogo Aproveitar alguma peça Sei lá Porque é tudo embarcado aqui É tudo... Não tem nada que desse Aproveitar um capacitor Um resistor Isso aqui é peso de papel Vou botar aqui para... Dar pedrada aqui Jogar no muro aqui Então é isso pessoal Essa é a situação que aconteceu comigo É... Se alguém passou por isso Deixa aí o comentário Se teve outra solução Ouvi várias pessoas falando sobre isso E resolvi expor aqui também A situação que aconteceu comigo Se já passou... Se aconteceu com você Teve outro desfecho Deixa aí Eu já entrei com a denúncia No reclame aqui No consumidor.gov É... Porque órgãos do estado Tem que... Órgãos federais Tem que reaver essa situação Porque não é aceitável Que isso aconteça Ainda nesses dias de hoje Um serviço que é essencial A pessoa que compra o equipamento Para fazer as vendas E tenha que se submeter A certos tipos de tratamentos com cliente Que a empresa Ela omite a informação de você De que você vai ter direito A garantia Mas... Essa garantia tem certas cláusulas Que estão... Não estão bem esclarecidas Quantas devoluções Se esse problema... Às vezes você compra Você nem sabe desse problema Se essa map É... Device blockade Porque... A gente compra no impulso Na promoção Alguém indicou Então... Fica aí... O alerta, né? E... Se você gostou... É... Eu tô nesse novo formato de vídeo aqui Para o canal Espero que você goste Se você gostou desse novo formato Deixe seu like Espero trazer novas novidades Para vocês aqui Tenho muita coisa na mente Já... Muita coisa planejada Para o ano de 2020 E é isso aí Forte abraço Valeu!